A televisão da voz é a voz gravada gratinha? Como é que fica? Normalmente, os próprios telefones, inclusive, já vêm com a possibilidade de nós selecionarmos que queremos qualquer coisa que escrevamos e isto não tem custos. Eu acho que o marco do iPhone... O próprio iPhone, por exemplo, já tem a possibilidade de escolher uma voz masculina ou feminina e, simplesmente, quando não se selecionar sempre o que eu quero falar. Pois o marco tem uma coluna Bluetooth e que, portanto, provavelmente, eu creio para o texto que a gente poderá explicar, que é o que ele está a fazer. Portanto, se o pessoal tiver a gravação da voz natural, da pessoa, se quisermos ouvir... Uma aplicação que permita traduzir as palavras à voz. Pois também tem aplicações que lhe permitem a escrita, escrever o que quer, que é muito bom, achei tudo e falo lá de comigo. A questão da voz... Esta também é a voz do Marco, não é? Foi a voz que ele selecionou e, em princípio, eu estava a falar na questão de, se calhar, se alguém tivesse com o Marco começar a gravar a fala o mais cedo possível, nós poderíamos estar a ouvir a fala do Marco neste momento, não é? E que poderia ter sido ainda mais especial. Para o português, para o espanhol eu não tenho a certeza, mas para o português, nós ainda não temos um programa que, fazendo só X mensagens, tínhamos uma fala que depois possa ser utilizada em qualquer lado. O que nós, neste momento, ainda podemos fazer é começar a gravar determinadas mensagens já feitas, sejam piatas, comentários, modos... Há um vídeo que é uma sofrida a chamar o cão, e depois vê-se a pessoa mais tarde a usar a frase a chamar o cão e a soviar e o cão a responder ao chamamento. Portanto, isso é o que lhe se pode fazer neste momento. Mas, a nível dos Estados Unidos e outros países, já há programas que se podem comprar, em que o doente com ela grava X mensagens e, a nível fonético, identifica, e depois tem acesso a uma fala que dá para qualquer coisa que escreva. Portanto, isto não é a fala do Marco, mas é uma aplicação que fala aquilo que ele escreve. Tchau, tchau.